Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Sandland, a Dem, que está disponível para PC, no Steam, ou na Playstation, ou na Xbox, na plataforma que vocês quiserem. E é um jogo produzido pela Ilka, baseado no famoso anime, ou no famoso mangá de Toriyama. Ele que faleceu, como vocês sabem, há muito pouco tempo. Portanto, fica aqui um legado de toda a obra de Toriyama em Sandland. Era um jogo que vai chegar agora, em Abril, e temos então acesso à Dem. Isto foi um manga que ele criou no início dos anos 2000. Portanto, eu próprio não conheço muito bem este ambiente, mas acho que o jogo tem um bastante bom aspecto. Deixa-me aqui só passar New Game. Vamos experimentar a Dem pela primeira vez. Isto é um Open World, baseado no deserto. Content and Game Balance of the Dem. Não acabei de ler a mensagem. Mas ele tem muito bom aspecto. In this game you can explore and fight enemies and falling through vehicles. Vamos jogar só um bocadinho para vos mostrar aqui como é que é o sistema de combates, a exploração, os próprios gráficos do jogo. Portanto, não é algo que eu quero explorar muito a fundo as Dems. Como vocês sabem, é só o primeiro contacto. Mas pronto. Temos então acesso aqui a esta personagem que se chama se pensou Belzebu. Acho que é ele, que é uma espécie de um demónio. Podem ver aqui. E basicamente, sendo o deserto da história por trás disto, é a falta de água. E já vi cá aqui água. Logo, a assinalar. A falta de água faz com que uma corporação tome conta de todas as fontes de água. E a população precisa de água. E anda por aqui um bocadinho. Ok? Bebei água. É isso. O traço do Toriyama é impressionante. Notem-se os personagens que são do traço dele. Portanto, vamos lá aqui ver então o que é que há para fazer. Já vi que isto é uma base. check. Isto é que é uma fogueira. Provavelmente vamos ter acesso a descansar. E pouco mais. Provavelmente diálogos com as personagens. Para a frente. Somos aqui colocados sem contexto nenhum neste ambiente. Portanto, vamos explorar. Não podemos ir para aqui. Já vi que a demo tem várias limitações. E vamos ver então como é que este jogo... Vamos já experimentar o combate. Level 15. Já? Assim? Isto deve ser já bem para a frente. Ok. Combate em tempo real. Portanto, nem sequer entramos nenhuma fase à parte de combate. Portanto, hack and slash por endure. Os personagens coitados nem daí pode-se. Ok. Não tem... Só tem um botão para disparar. Deixa-me aqui ver. Ok. Temos aqui então um murro mais poderoso. Lagem salta. Faz blocos no ar. Ok. Mais. O João bem-nos disse que íamos poder experimentar o combate. Temos mapa? Ou não? Daqui. Ok. Isto é um mapa de toda a área. Ok. O jogo parece grande. Gosto destas coisas. Nestes cheques. Cada regiãozinha. Coisas para fazer de um. Uma fogueira já está. 106. Malta que gosta de explorar a fundo. Pintar o mapa todo. Vocês sabem que eu gosto. Temos então as personagens. O Beelzebue. Cá está. Não me enganei no nome da personagem. E os seus aliados. Temos aqui uma árvore de talentos para desbloquear. Já percebi. Temos os items para apanhar. Customização. Portanto, uma das coisas é podermos personalizar os veículos. Temos um tank. Motorbike. E uma armadura de combate. Um mech. E opções. Então, vamos embora. Muito bom aspecto, malta. Quero jogar muito este jogo. Como vocês sabem, agora estou com o Dragon's Dogma 2. E estamos a fazer aqui, eu pessoalmente, a fazer uma... uma linha de jogos que tenho jogado que começou com o Infinity Threat, Final Fantasy VII Rebirth, Dragon's Dogma 2 e o próximo há de ser Sandland, um dos próximos. Tudo jogos open world. Prevém-se muitas horas pela frente. E tens marcado este primeiro trimestre, digamos assim. Ou este primeiro... Os primeiros 4 meses do ano em que eu jogo mais open world do que se calhar noutras alturas do ano. Bom, mais coisas. Espero que não seja só o deserto. Queremos coisinhas para visitar, coisas para ver. Primeiro daqui meio perdido, obviamente. Por isso é que eu não gosto muito de demos porque me distiram dos contextos. É só mesmo experimentarmos. Os inimigos vindos? Vamos embora. Cada bicarada é que ela manda. Escorpiões. Portanto, tudo que é bicharado. Toma! Portanto, ficamos a carregar no botão, nos casos a bola. Ele fica a carregar o ataque. Só que temos de estar virados para o inimigo. Sinto isso certo, não é? Triângulo não faz nada. Ah, ainda temos aqui Rush. Ok. Ah, é aquela barra em baixo à esquerda que eu gastei com este ataque que não serviu para nada que vai carregando com os ataques normais aos inimigos. Já percebi. Ficas a carregar e levas um pilão. Tira bastante dano neste ataque. Ah, ainda temos os skills dos aliados. Portanto, tive... Boa. Vai, vai. Boa. Bom ataque. Vestiu-se de pai natal o velhote para mandar uma prenda. Muito giro. Mais. Ainda não está... Ah, ainda falta este pássaro. Ataques no ar também é possível. Ou então... Temos aqui... Só anúncio. Eu por acaso também não gosto quando há inimigos aéreos que depois não conseguimos atingi-los. Temos aqui sneaky. Ok, dá para fazer abordagens furtivas. Vamos embora. Ah, estávamos longe. Isso. Gosto quando ficas aí paradinho. O combate está muito engraçado. Temos ali uma base. Aliás, nós tínhamos aqui uma... Eu não sei até que ponto é que fico as posicionadas. Eu já tinha visto aqui no minimapa uma arca escondida. Será aquele pontinho ali? Está ali a arca. Está sim, senhora. E está com inimigos a vigiar. Ok, são duas arcas até. Então, toma que já almoçaste. levou logo um pilão, ficou logo ali no chão estendido a fazer de carpete. Vamos embora. Olhem cá. Bom box. Espera aí, oh ré, ataca lá o gajo. Não? É anói para caraças. Ok, ele curou, alguém curou-me. Não sei o que é que aconteceu para me ter curado. Ok, dá para trancar os inimigos também. Isso, fixe. Foi? A câmera vai mexendo conforme estes escorpiões, coitadinho, levam cada cada bejarda. Já estou a ver que Special Skills acho que está associada àquela garrafa de água com a tua livre. Eu não consigo fazer nada porque não tenho será que acertas? Acertou. Acertou-lhe que a prenda que eu pedi-lhe. O lagô tem cooldown mas também tem... Bem, estes pássaros são o mesmo anónio que possa por acaso. Por acaso são. Há que haver aqui algum ataque que eu possa fazer de ataque à distância porque senão... Anda cá. Sacanas, pá. Bom, faleci. O que é que vai acontecer? Não podemos entrar na cidade. Ok, então vamos. São um bocado estranhos. Eu não sei se a gente pode, por exemplo, desenvolver algum ataque porque este Beelzebub é só ataques de melee? Não pode ser. Eu quero uma fija e jogar uma coisa qualquer. bom. Porque é assim, estes daqui vêm para cá e levam cada pasada. Portanto, gostei deste ataque. Agora, os pássaros. Este ataque é poderoso. Dois logo de uma vez. É bastante poderoso e não gasta... não gasta energia nem nada. Agora, ainda bem que a personagem sabe é que eles vêm e fazem estes voos. O que é que eu posso fazer? Oi? Bem, ao menos o Beelzebub não se poupa não se poupa a dizer aquilo que estamos a pensar. Seu estúpido, o que é que eu posso fazer? Vocês, meu... É isso. Quando paras aí, não vais fugir. Será que se ficarmos aqui não se espetam-se contra as rochas e coisa? Não. Manda lá uma prenda para os gajos. Eu raso. o personagem começou para aqui. Mas não é muito. foste? Ok. Ou então, elas vêm... Pois, não sei a qual é que vem. Ok. E agora? Preciso de me curar. Preciso... Como é que eu me curei ao bocado? Não faço ideia. Beber água para me curar. Boa! Esta... Ah! Mas ele ainda me atinge. Ok. É automático. Se tiver água. É quando eles vêm atacar-nos e a gente já está a preparar o murro. Ok. Eu acho que desta vez atinei melhor com... Será que que temos que curar todo o deserto? Eu acho que é impecável. Acho que o estúdio da Elk está de parabéns em dar ao Beelzebú muitos dos diálogos que nós estamos a pensar que é bem, temos que curar o deserto todo e a personagem diz exatamente aquilo que quase que nos lua o pensamento. Bom. Mais coisas que eu vos posso mostrar. Eu gosto muito de traços dos personagens. As animações parecem-me estarem todas bastante engraçadas. os inimigos ao longe é que me parecem assim um bocadinho meio pinhaque. Bom. Anda cá. Será que dá aqui a abordagem furtiva? Hahahaha. Tarde demais. Ainda não foste? Agora é que foi. as animações dos inimigos ao longe são um bocadinho estranhas. Aquele escorpião é maior que os outros ou é a impressão minha? Ah! Falhei! Mas agora não falhei. Ficaste o soro. Vamos àqueles escorpiões. Mas parece-me ser mini boss. Este escorpião é muito maior que os outros. Mas vamos atacá-lo a ver o que é que acontece. Nível 15 à mesma. Pronto. Quando nos aproximamos às animações Queen Scorpion bem parecia. Pois. Acho que eu ia exagerar um bocadinho. É. Falta-me aqui a esquiva. Bom. Enfrentei aqui um boss bem parecia que aquele escorpião era maior que aquilo que eu esperava. Voltamos aqui ao início à fogueira. Ok. Eu acho que não vos vou mostrar muito mais que aquilo que está aqui nesta área. É basicamente isso. Sei que há os tais veículos. Se calhar tem que os descobrir algures. Mas pronto. Deu para vocês terem uma ideia. Eu quero bastante jogar este jogo. Próximo mês de Abril. O jogo sai dia 25 de Abril. Portanto ou melhor dia 26. Podia ter saído 25. É feriado aqui em Portugal. Como sabemos. Ok. Estamos aqui em Pânico dá-lhe mais chances de te derrubar na trás. Assessor a situação calmo. Em vez de D-Patch faz alguma coisa? Não. Para já não tem nada. Parece-me ter personalidade aqui o Beelzebub. Oi? Tanques. Os inimigos aqueles, não é? Será que dá para roubar os tanques que é assim que temos acesso aos veículos? Não. Opa! Aqueles não se deixam aproximar. Anda cá. Anda cá, meu. É fugirem de mim para ganharem posição. Ah, pois. E tu? Vocês? Ah, eu fiz um summon num tanque. Anda cá. Como é que eu entro? Portanto, este tanque é meu. Ok. Como é que eu entro? Dá para entrar? caramba. Bom, faltam-nos aqui alguns tutoriais. Lá está. Isto é só uma DM. Já foste. É isto. Malta, Sandland videojogo. A DM está disponível para poderem experimentar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like para ajudar aqui o vídeo. Comentem o que é que vocês acharam. Obrigado por assistirem. Vimos no próximo vídeo. Grande abraço. Vimos no próximo vídeo.